Hoje eu vou resolver o exemplo 7.4 do livro do Mário. Vou deixar a bibliografia na descrição desse vídeo. Então, uma partícula de massa M tem um movimento restringido na superfície interna de um cone, liso de ângulo alfa. A partícula está sujeita a uma força gravitacional. Determine o conjunto de coordenados e as restrições. Encontre as equações de movimento de Lagrange. Bom, aqui está o cenário. Temos um cone cujo vértice está coincidindo com o sistema de coordenadas retangulares. O cone é reto. A partícula representada por essa bolinha aqui, a bolinha está a uma distância R, que é justamente o raio dessa circunferência pontilhada. Ele está a uma distância R da altura desse cone, que corresponde, por exemplo, ao eixo da altura, que ele corresponde ao eixo Z. Então, a geratriz está formando um ângulo alfa. Essa geratriz aqui do cone está formando um ângulo alfa com o nosso eixo Z. R é perpendicular ao eixo Z, visto que é a distância entre partícula até ele. Teta é o ângulo que a projeção do raio no plano XY está fazendo com o eixo X. Bom, esse problema tem uma simetria cilíndrica, então a gente vai utilizar as coordenadas cilíndricas para resolvê-lo. Na Lagrangiana, ela depende ali, a definição da Lagrangiana é a diferença entre energia cinética e energia potencial. A energia cinética, ela depende da velocidade. Então, a gente vai escrever primeiro a equação da velocidade em termos de coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas são R, θ e Z. Então, aqui estão as coordenadas retangulares, escritas em termos de coordenadas cilíndricas. Então, X é igual a R, cosseno de θ, Y é igual a R, seno de θ e Z é igual a Z. Beleza, a equação para o elemento de arco infinitesimal, DS vetor, vai ser igual a HR, DR, é chapéu R, mais Hθ, Dθ, é chapéu θ, mais HZ, DZ, é chapéu Z. Onde os Hs são os coeficientes de lamé com respeito a R, θ e Z. Os versores, chapéu, eles indicam o sentido, eles estão apontando para o sentido de crescimento das coordenadas R, θ e Z. Beleza, então vamos encontrar os coeficientes de lamé com respeito primeiro a R. Então, vai ficar parcial de X com respeito a R, Y com respeito a R, Z com respeito a R, tudo somando e ao quadrado, como está aqui. Beleza, esse cara com respeito a R vai ficar cosseno, esse cara vai ficar seno e aqui vai zerar. Então, a gente vai chegar em equação 6. No radicando, a gente tem a identidade trigonométrica fundamental, vai ser igual a 1. Então, HR é igual a 1. Beleza. Com respeito agora a θ, então a gente tem essa equação. Então, vamos derivar esse rapaz, esse rapaz, esse rapaz com respeito ao angulozinho θ. Então, aqui ficará menos R seno de θ. Só que vai quadrar, vai ficar positivo. Aqui vai ficar R cosθ. Vai quadrar, vai ficar esse cidadão aqui. E aqui vai zerar, porque o Z não depende de θ. Coloca o R ao quadrado em evidência, entre parênteses vai ficar seno ao quadrado de θ, mais coso ao quadrado de θ. Isso é igual a 1. Vai ficar, então, no radicando apenas R ao quadrado. Raiz de R ao quadrado é R. E o Hz? Está aí, não. Parcial de z, né? Parcial de x com respeito a z, quadra mais parcial de z com respeito a z, quadra mais parcial de z com respeito a z. Nem x nem y dependem de z. Então, vai zerar. Então, nenhum dos dois depende de z, então vai zerar. Então, só vai sobreviver o z. Então, a parcial de z com respeito a ele mesmo é 1. Beleza. Então, no lugar, então, de HR, Hθ e Hz, nós vamos colocar os resultados das equações 6, 8 e 10. Então, o ds vai ficar dr e chapéu R mais r dθ e chapéu mais dz e chapéu z. A gente substituiu só quem? O HR é 1. Então, no lugar desse cara aqui ficou 1. O Hθ é R. Então, no lugar desse cara aqui ficou R. E o Hz é 1, no lugar desse cara ficou 1. Com isso, a gente evolui a equação 4 para a equação 11. Beleza. Através dessa equação do elemento arco infinitesimal, nós vamos obter, então, a equação para a velocidade vetorial. Então, a velocidade instantânea vai ser igual... A equação para a velocidade vetorial instantânea vai ser igual a ds dt. Isso vai ficar igual a... Aplicando, então, a derivada aqui com respeito ao tempo, aqui vai ficar R ponto. Esse cidadão aqui vai ficar θ ponto. E esse indivíduo aqui vai ficar z ponto. Beleza. A energia cinética, a definição dela ali, mv² sobre 2. Então, a gente tem um termo de velocidade ao quadrado. Então, vamos usar aqui o produto escalar da velocidade vetorial por ela mesma. Com isso, eu vou obter o módulo da velocidade. A definição do produto escalar é, por exemplo, A vetor escalar B vetor é igual ao produto do módulo do vetor A pelo módulo do vetor B, cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, os termos que estão ortogonais, o cosseno de 90 é zero. Então, eles vão zerar. Só vai sobreviver os termos que são paralelos. Então, é por isso que vai ficar R ponto ao quadrado, esse cara aqui ao quadrado, e Z ponto ao quadrado. O produto escalar será um escalar. Então, é por isso que os nossos amigos aqui, os versores, desapareceram. Beleza. A equação de restrição, então, vai ser tangente de alfa R sobre Z. Está aqui no desenho. Por exemplo, esse cara, aqui tem um raio R, aqui tem a geratriz, e aqui a gente fechou com um pedacinho da altura aqui, por exemplo, a altura. Se a gente considerar que a altura, que o cone só vem daqui até aqui, uma altura. Beleza. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a geratriz. Então, a tangente de alfa é o cateto oposto, que vai ser o raio, dividido pelo cateto adjacente, que é o Z, dado pelo Z ali. Então, a tangente de alfa é R sobre Z. Então, passo Z para cá e desce a tangente, vai ficar R sobre tangente, que é a mesma coisa que R, que multiplica o cotangente, visto que a tangente é o inverso da cotangente. Então, Z é igual a R com a tangente de alfa. Então, a gente tem três coordenadas generalizadas. A coordenada cilíndrica R, a coordenada θ, a coordenada Z, uma equação de restrição, consequentemente, apenas uma coordenada generalizada. Bom, aqui a gente tem um Z ponto. Então, vamos pegar a derivada temporal dessa equação aqui. Então, vai ficar Z ponto, R ponto, cotangente de alfa. A distância angular entre a geratriz e o eixo Z fixa, não está sendo alterada com o tempo, não sofre alteração com o tempo. Bom, vamos pegar esse rapaz aqui, esse segundo termo da equação, segundo mesmo da equação 16, vamos substituir aqui, na equação 13, no Z ponto. Então, vai ficar V quadrado, esse pessoal aqui, eu não mexi nele, só repetir aqui. E aqui vai ficar R ponto ao quadrado, cotangente ao quadrado de alfa. Beleza. A gente pode colocar o R ponto em evidência. Então, aqui vai ficar ponto, R ponto ao quadrado, em evidência. Esse K dividido por ele vai ficar 1. Esse K dividido por ele, vai ficar cotangente ao quadrado de alfa. Beleza. A definição de cotangente é cosseno sobre seno. Aqui está o quadrado, então vai ficar quadrado aqui também. Beleza. O que a gente pode fazer aqui, então? Vamos tirar o MMC entre 1 e seno ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado. Seno ao quadrado por 1, vezes 1, seno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado de alfa, vir por seno ao quadrado de alfa, dá 1 vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Mais uma vez, identidade trigonométrica fundamental, esse numerador vai ser igual a 1. Beleza. Então, 1 sobre seno ao quadrado, 1 sobre seno é cosecante. 1 sobre seno ao quadrado, cosecante ao quadrado de alfa. Beleza. Então, a gente tem a equação para a velocidade ao quadrado. A energia potencial vai ficar Mg seno, que é igual a Mg no lugar do Z, o Z é R cotangente. Então, ficou R cotangente de alfa. A lagrangiana, a diferença entre energia cinética e potencial, então, a gente já pode escrevê-la para a nossa situação. L é igual, a lagrangiana vai ser igual do sistema em massa da partícula, sobre 2, a velocidade ao quadrado, que está aqui, menos energia potencial, Mg R cotangente de alfa. Nós temos, então, duas coordenadas generalizadas que descrevem bem o sistema, dinamicamente, que a coordenada R é a coordenada θ. Então, escrevendo a equação de Euler-lagrangente com respeito à coordenada θ, parcial de L com respeito à θ menos, derivada temporal total da parcial de L com respeito à θ, ponto, isso é igual a zero. Beleza. Resolvendo esse rapaz aqui primeiro, parcial de L com respeito à θ, não tem nenhum θ sozinho aqui, então vai zerar. Vai sobrar apenas esse rapaz, que é igual a zero, multiplica por menos 1, derivada temporal total da parcial de L com respeito à θ, é igual a zero. Significa que esse cara aqui, então, é constante. Quem é esse cara? Então, parcial de L com respeito à θ, ponto, θ, ponto, só tem aqui, 2 vezes 1, 2, e por 2, então vai ficar MR ao quadrado θ, ponto. Então, esse θ, ponto, é uma velocidade angular. Isso aqui, então, é uma quantidade de movimento angular. com respeito ao eixo z. Beleza. Então, olha só, vai sobrar só esse termo da equação de O lá grande com a coordenada θ. Aqui está negativo, multiplicou por menos 1, ficou positivo. Esse cara aqui, então, que é a quantidade de movimento angular, ela vai ser conservada, porque a derivada dela com respeito ao tempo é zero. Então, ela conserva no tempo. Então, esse cara aí é uma constante. Eu chamei ela de c. Beleza. Escrevi novamente a equação de Euler-Lagrange, para não ter que voltar lá em cima. E a equação de Euler-Lagrange para a coordenada R. Parcial de L com respeito a R menos a derivada temporal total da parcial de L com respeito a R ponto é igual a zero. Então, tá. Esse rapaz aqui, então, com respeito a R primeiro, a gente tem três derivadas aqui para resolver. Duas parciais e uma total aqui. Com respeito a R, a gente tem um R aqui nesse termo e aqui. Então, aqui vai sobreviver apenas Mg cotangente de alfa e aqui vai ficar dois vezes um dois e por dois, um. Então, vai ficar M, R, teta ponto ao quadrado. Ótimo. Agora, com respeito a R ponto, Lagrangeando com respeito a R ponto, só tem R ponto aqui. Dois vezes um dois e por dois vai dar um. Então, vai ficar M, R ponto cosecante ao quadrado de alfa. Derivando com respeito ao tempo, né? Então, vai ficar esse rapaz aqui, né? Ele está sendo derivado aqui, ó, com respeito ao tempo. Então, vai ficar M, R ponto, ponto cosecante ao quadrado de alfa. Beleza? Então, com os resultados das equações 32 e 34, a gente já pode montar a equação 31, né? Quem que é esse cara? É esse indivíduo aqui, ó. Então, a gente repete esse rapaz aqui. Quem que é cidadão é esse cara? Respeito, sinal negativo. Então, está aí. Beleza. Então, ó, esse termo aqui da derivada de segunda ordem, né? Eu vou deixar ele aqui em primeiro. Depois, o R sem ser derivado e esse termo que independe de R. Eu não fiz nada. Só fiz essa mudança de posição entre os termos, tá? Vou dividir toda a equação por menos M com o intuito de deixar só esse R ponto ponto sozinho, tá? Então, ó, R ponto ponto é cosecante ao quadrado de alfa menos R teta ponto ao quadrado mais G cotangente de alfa é igual a zero. Beleza. É... Cosecante é 1 sobre seno. Aqui está quadrado, então vai ficar 1 sobre seno ao quadrado de alfa. E aqui, 1 que eu multiplico o R, né? Ponto, ponto, vai ficar R ponto, ponto. Aqui não tem nada. Abrir a cotangente aqui vai ficar cosseno sobre seno de alfa. Vamos buscar toda a equação pelo seno quadrado de alfa para deixar esse termo aqui, o R, o R ponto, ponto sozinho. Então, ficará, né? Aqui vai ficar R ponto, ponto sozinho. Aqui vai sobreviver o seno quadrado de alfa. E aqui vai ficar seno ao quadrado dividido pelo seno. Vai ficar só um seno no numerador que multiplica o cosseno. Então, essa equação aqui é a equação de movimento com respeito para a coordenada R. Ela vai te dar uma aceleração radial. Bom, então nós temos ali uma equação de restrição que é dada pela equação 15, né? Nós temos três coordenadas generalizadas que vai ser a coordenada R, teta e Z e nós temos dois graus de liberdade para esse sistema. Bom, é isso aí e Feliz Natal!